Ok meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo para o canal, aqui o E Notícia Web TV e movidos pela curiosidade, nós estamos falando agora com o tesoureiro da Associação Comercial de Limoeiro vamos falar sobre o Festival de Prêmios, que o ano passado, nessa época, já tinham distribuído com os comerciantes de Limoeiro o cupom para participação do sorteio e esse ano ainda não foi comercializado, não foi distribuído, nem lançado o Festival de Prêmios desse ano, 2018 Nilo, o que é que você tem, o que é que você pode falar para a gente, para o grande número de espectadores, o que é que está acontecendo? Júnior, amanhã, nessa quarta-feira, a gente está fazendo a reunião, às 19h30, a gente vai receber o convite da Secretaria da Associação e estamos promovendo a reunião para que aí a gente possa dar o pontapé no começo do festival Limoeiro é uma ferramenta muito importante para o comércio, esse carro zero quilômetro e mais os prêmios que a gente sempre distribui a gente nunca parou de distribuir esse prêmio, é a cidade realmente que o comércio se ajuda, o comércio está unido tanto a Associação Comercial como o CDL, a gente trabalha junto, trabalha um apoiando o outro e a gente está realmente em um pouco de atraso, mas esse atraso é porque nossa funcionária da Secretaria estava pegando todas essas certidões que são exigidas pela Caixa Econômica para que aí possa ser liberado o Festival de Prêmios mas não vamos deixar de fazer, eu estou indo para a reunião amanhã às 19h30 e depois eu te digo mais alguma coisa sobre isso mas pode ficar tranquilo a população, os consumidores que compram aqui em Limoeiro, nós vamos manter o Festival de Prêmios